Fala, Ação Rubro Negra! Isso aqui é Flamengo. Temos notícias pra vocês sobre o Felipe Luiz, sobre o Rodrigo Caio, Flamengo com público, sem público, clubes contra o Flamengo, STJD a favor do Flamengo, Libertadores com local determinado por jogo contra o Barcelona. Então, tudo isso nesse vídeo. Antes do vídeo, me ajude, se inscreva no canal, vamos chegar a mil inscritos, eu conto com a sua ajuda, ative as notificações pra receber todos os vídeos sobre o Flamengo e deixe o like para ajudar no canal, tá bem? Vamos lá então, vamos começar pelo Felipe Luiz. Saiu informação no final dessa noite que ele sentiu dores musculares. O Felipe Luiz, então, não participou do treino desse dia 8, não participou do treino dessa quarta-feira, então o Felipe Luiz virou dúvida pro jogo contra o Palmeiras no dia 12. Então, o Felipe Luiz vai se recuperar dessas dores musculares e talvez não atue contra o Palmeiras. Ainda vamos aguardar o resultado dos exames que devem sair nessa quinta e durante a sexta e sábado a gente vai trazer a confirmação pra vocês se o Felipe Luiz joga ou não joga. Rodrigo Caio voltou aos treinos com o time principal, treinou com o time principal. Ele já tinha voltado aos treinos, ele já havia retornado aos treinos, porém agora ele participou de um treino coletivo geral com o time titular, o time principal do Flamengo. Vou mostrar as imagens pra vocês então. Então, o Rodrigo Caio retornou ao campo, aos treinos, ele deve ser relacionado pro jogo contra o Palmeiras nesse domingo e a expectativa é que ele jogue de titular ao lado do Gustavo Henrique. O Rodrigo Caio já vem durante a semana inteira e o final da semana passada realizando trabalhos com bola e deve ser opção do Renato pro time titular de domingo. E o assunto que está dando o que falar também, a CBF e 18 clubes da Série A são contra a volta do público nos estádios, nos jogos do Flamengo. O Flamengo teve uma liminar do STJD que liberou três jogos pro Flamengo com o público, porém foi uma coisa que pode complicar muito o Flamengo. Por quê? Por quê? O jogo contra o Grêmio pela Série A, pela Série A, não estou falando de Copa do Brasil, pela Série A chamou a atenção dos demais times da Série A porque eles querem que todos os times voltem com torcida ao mesmo tempo. E o Flamengo poderia voltar contra o Grêmio numa espécie de teste liberado pelo governo do Rio de Janeiro também. Então, houve isso aí também, essa informação sobre os times e a CBF serem contra o Flamengo, isso é verdade. Os times são contra o Flamengo, porém a única equipe da Série A que não foi contra foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que teve jogo com torcida esse ano também, com a ajuda do STJD, então o Atlético Mineiro está apoiando a decisão do STJD de que o Flamengo pode ter público nos estádios. Então, o Atlético Mineiro foi a única equipe dos 20 clubes da Série A que não se mostrou contra a volta de público nos jogos do Flamengo. As demais equipes querem vetar, estão tentando criar um jeito pro Flamengo não levar torcida pro jogo contra o Grêmio pela Série A, tá bem? Pela Série A. Outra coisa também, Copa do Brasil, o Grêmio já declarou, o diretor do Grêmio declarou que o time não vai jogar se tiver torcida no jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Flamengo quer levar torcida pro estádio na Copa do Brasil e eu quero deixar claro aqui, a CBF já tinha falado, já tinha dito, antes da fase começar, que os mandantes poderiam abrir os estádios para receber a torcida. Ou seja, o Grêmio poderia receber torcida também e não recebeu porque o governo do Rio Grande do Sul não liberou os estádios ainda. Porém, devia ter feito como o Flamengo. O Flamengo, quando não tem aval do governo do Rio, leva os jogos pra Brasília. O Grêmio tem várias regiões ali, tem Santa Catarina, tem o Paraná ali e outros estados ali que ele poderia levar o jogo com torcida e ele não fez. Então ele quer, porque ele não teve torcida, o Grêmio não teve torcida, não quer que o Flamengo tenha, sendo que é um direito do Flamengo. O Grêmio não teve torcida porque não quis. A verdade é essa. O estado do Rio Grande do Sul não poderia receber jogo? Não podia. Leva pra outro estado, faz que nem o Flamengo fez. O Flamengo, quando não tem jogo no Rio, leva pra Brasília. É isso. Simples. Não teve jogo com torcida. Por quê? É a diretoria que tem que resolver. Resolver. A diretoria do Grêmio. Então o Flamengo estuda levar a torcida sim pro jogo contra o Grêmio. O Grêmio ameaça da WO. Vocês sabem, WO, o Flamengo sai vencedor por 3x0 no placar. Então surgiu isso aí, que o Grêmio não vai entrar em campo, a ordem da direção é essa. O Grêmio vai viajar, o jogo é tendência que seja no Rio de Janeiro. O Grêmio vai viajar. Se tiver gente no estádio, a diretoria não quer que os jogadores entrem em campo. Então o Grêmio iria perder por WO. É isso aí. Nada vai mudar se o Flamengo quiser levar a torcida. É o direito dele. A CBF permitiu. E o Grêmio pode se espernear à vontade que o Flamengo tenha o direito dele de levar a torcida. Não é porque o Grêmio não levou que o Flamengo não pode levar. Os dois tinham direitos. Se o Flamengo levar para o Rio, para a Brasília, pode levar para onde quiser. Se tiver liberado naquele estado, o Flamengo tem direito da CBF de levar o jogo com torcida na Copa do Brasil. Na Série A. Na Série A já saiu notícias também que todos os jogos da rodada seriam adiados se o jogo do Flamengo contra o Grêmio pelo Brasileirão tivesse torcida. A notícia é mais do que falsa que o Flamengo, e não só o Flamengo, mas todos os times da Série A sabem disso. A CBF tem um contrato de transmissão de jogos com a Rede Globo, que é a TV que transmite os jogos. Então eles têm um contrato com a Rede Globo. Então dificilmente eles vão cancelar jogos de uma rodada inteira, adiar uma rodada inteira, por causa do Flamengo levar público. O Flamengo tem direito pelo STJD, que a entidade máxima do futebol liberou. Então, o Flamengo pode e deve levar torcida. Se está liberado, é do STJD, o Flamengo foi buscar na maior instância e conseguiu a liberação. Então, o Flamengo depende dele para levar torcida, e aí a CBF e os outros clubes que corram atrás para fazer o mesmo. Se o Flamengo ficar esperando por outros times, o Flamengo vai se complicar no campeonato. A verdade é essa. O Flamengo vai se complicar para trazer torcida. Se tiver que esperar pelas outras equipes todinhas trazerem torcida para os seus estádios, o Flamengo está ralado. Porque a calmaria que o pessoal está, que os times estão, os times querem torcida, mas não querem correr atrás. A verdade é essa. Cada estado tem um jeito. Um estado permite, outro não. Corram atrás. Tem estados aos arredores dos estados que não podem e que liberam jogos. Vários estados do Brasil liberam jogos já. Então, o Flamengo correu atrás, conseguiu a liberação. Tem 18 clubes que podem correr atrás também. O Atlético Mineiro mesmo, se quiser, pode correr atrás e conseguir também. Em Minas já está liberado os jogos. Então, o Flamengo tem direito, vai levar torcida. Até o momento, a informação que temos é que o Flamengo quer e pretende e vai levar torcida. O Flamengo quer torcida na Copa do Brasil. É um direito dele. Se o Grêmio não quiser entrar em campo, claramente vai ter punição para o Grêmio. Vai ter punição. Porque eles vão estar desistindo, vão ter que pagar multa. Eu creio que dificilmente, mesmo que tenha torcida, o Grêmio, eu creio que vai jogar contra o Flamengo. Ah, eles estão falando, não vamos jogar e isso e aquilo. Não. O Grêmio vai ter que pagar multa. Vai sair derrotado por 3 a 0. Então, o Flamengo está tranquilo quanto a isso. Corre atrás agora durante a semana para acertar os detalhes. E o Flamengo tem apoio do STJD. E é isso que importa. O Flamengo depende dele para marcar os jogos com torcida. Porque pode, tem autorização para isso. Libertadores, o Flamengo definiu que o jogo vai ser em Brasília, no Mané Garrincha. Então, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, o jogo de ida, que estava sendo sondado no Maracanã, vai ser levado para o Mané Garrincha em Brasília, tá bem? Até porque o governo do Rio tem esse problema que eu trouxe no canal no último vídeo. Que alguém que fosse ver o jogo teria que pagar um ingresso super caro. Mais um PCR nas últimas 24 horas, aquele PCR, últimas 48 horas, aquele PCR rápido. Então, sairia muito caro para a torcida um jogo no Rio de Janeiro. Então, o Flamengo determinou que o jogo contra o Barcelona de Guayaquil será no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Então, o Flamengo jogando a semifinal da Libertadores. Então, é isso aí, pessoal. Felipe Luiz sentiu dores, pode ser desfalque. Rodrigo Caio retorna aos treinos e pode ser titular, será relacionado e pode ser titular contra o Palmeiras. Mas, Flamengo, CBF e os clubes da Série A, tudo brigando uns para liberar, outros para não liberar a torcida. Grêmio ameaça não jogar, mas vai complicar mais para eles do que para o Flamengo, se o Grêmio não entrar em campo. O Flamengo tem os direitos dele, repito, quantas vezes tiver que repetir. O Grêmio está pedindo para não ter torcida, senão não vai jogar. Quem precisa ganhar é o Grêmio, está 4x0 para o Flamengo. Se o Grêmio não jogar, o Flamengo ganha por 3x0. O jogo de volta, W.O. dá 3x0 para o Flamengo. Então, o Flamengo está classificado, já o Grêmio tenta se espernear para evitar um resultado pior à frente da torcida. Só para deixar claro, eu vou botar aqui, olha aí. 2019, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo já estava campeão brasileiro, jogou contra o Palmeiras, venceu o jogo, mas o Palmeiras fez isso. E o que aconteceu? A CBF fez isso aqui, olha. Fez isso aqui. Palmeiras pediu e a CBF proibiu torcedores do Flamengo no jogo contra o Palmeiras na Alianza Arena. Proibiu. A Alianza Arena, 2019, o Flamengo venceu por 3x1 só com torcedores do Palmeiras no estádio. 3x1. A CBF permitiu. Agora a mesma quer vetar o Flamengo de fazer a mesma coisa contra o Grêmio, de levar a torcida. A diferença é que o Palmeiras quis vetar a torcida do Flamengo e agora o Grêmio quer vetar a torcida do Flamengo, porém comando o seno do Flamengo. Uma confusão atrás da outra. O Flamengo, então, se preparando para o jogo contra o Palmeiras, jogo importante, não será torcida esse jogo, porém Palmeiras, Grêmio e a Libertadores estão chegando. Isso aí, então, pessoal. Agradeço a vocês que acompanharam até aqui o vídeo. Se inscreva no canal, vamos chegar a mil inscritos, ative as notificações, deixe o like e é isso aí. Grande abraço, saudações, rubro-negras.